Salve meu amigo Cervejeiro, seja bem vindo ao canal TN e hoje chegou a vez de eu degustar a Pilsen da Hausb, essa cervejaria eu conheci no evento do MyFest que ocorre lá no Brooklyn todo mês de maio, mas lá eu conheci a versão torneira muito boa, muito gostosa, leve e refrescante e hoje vou degustar a versão lata que é muito boa também, mais detalhes sobre a degustação após a vinheta, vamos lá? Aroma de malte, leve pão e cereais, na boca nós podemos perceber também notas maltadas, um bom equilíbrio entre malte e lucro, amargor e agradável, leve, fácil de ser bebida, muito saborosa, muito gostosa, vocês vão gostar dessa Hausb, ela fez uma boa formação de espuma no copo, uma boa harmonização dela pode ser com petiscos de bares e churrasco, essa é uma Pilsen de Respeito, vale a pena você conferir e se você já degustou a Hausb, comente nos comentários abaixo, muito obrigado por estar acompanhando o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado e vamos cuidar bem da nossa saúde, beber com moderação e um grande saúde, saúde, até a semana que vem! Até a semana que vem!